Fala aí galerinha, Paulinho aqui, e sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas sabe que esse daqui é um vlog, tá? Porque eu tô com um problema aqui no olho, então vamos ficar alguns diazinhos sem gravar, mas sabe que eu vou gravar um vlog? Aqui, como é que tá meu olho? Eu tô com o olho normal, consigo enxergar, mas tô com bola gigante aqui no canto, ouviu? E, ó, eu vou ficar, tipo, uma ou dois semanas sem gravar o vídeo, mas depois que o meu pai agita o meu Xbox, eu vou tentar trazer um vídeo do Xbox aqui pra vocês e, ó, vai ter um negócio bem bolado. Eu acho que é duas ou três semanas que eu vou ficar sem gravar o vídeo. Mas se eu pegar o tablet, não, o tablet não, se eu pegar o Xbox hoje, aí... Se eu pegar o Xbox hoje, aí amanhã eu vou... Aí amanhã eu também vou... Ô, mãe, para de olhar aqui! Aí amanhã eu vou ver se eu consigo... Baixar... Não baixar não, vou ver se eu consigo jogar amanhã. Ouviu? Aí... Mãe, para de espionar a facetinha! Tô tentando gravar um vlog aqui! Poxa! Tá feia! Ah... Ah, minha irmã é muito chata! E... É isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado, então... É nóis! Vai! Peraí, deixa eu ver aqui... Ah, é! Então é nóis, tá? Falou! Tchau!